Recuperar as ruas do Distrito Industrial é facilitar o transporte de tudo o que é produzido pelos trabalhadores das nossas indústrias. É por isso que este governo está recuperando mais de 50 quilômetros de vias do Distrito. Assim, os caminhões que transportam os nossos produtos e os demais veículos que levam os nossos trabalhadores ganham um trânsito melhor e mais seguro. Governo do Amazonas Governo do Amazonas